Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito, muito, muito bom sábado! A gente teve uma semana um pouquinho diferente, né? Jogo do Atlético na sexta, não teremos jogo no final de semana Semana que vem já começa com tudo É jogo na segunda, é jogo na terça, é jogo na quinta, é jogo no final de semana Então vai ser uma doideira E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Três Pontos Onde a gente consegue trazer informação, opinião, análise E tudo que vocês quiserem E quem está acompanhando a temporada, não só do Atlético, mas a temporada do canal Três Pontos A gente inventou uma parada O famoso prêmio Cicupira, prêmio Bruno Guimarães Prêmio o que vocês quiserem Vocês têm direito de escolha aqui Que é basicamente o seguinte Depois de cada partida, a gente escolhe o melhor jogador da partida O destaque da partida A gente faz uma análise de todos os jogadores Mas no final, a gente entrega um prêmiozinho fictício Afinal, obviamente, o prêmiozinho não existe Mas a gente consegue fazer essa brincadeira No final do ano, a gente vai entender Quem foi o jogador mais premiado ao longo de toda a temporada Eu vou tentar lembrar os últimos Contra o Alcas foi o Richard Contra o Operário Contra o Cascavel foi o Azevedo Contra o Rio Branco Não lembro Contra o Metropolitanos foi o Thiago Heleno Talvez Não lembro também Estou esquecendo Preciso ver a planilha lá De quem foi o melhor de cada partida Então, não estou lembrando mesmo, rapaziada Caralho Que loucura Foi o Kaiser contra o Metropolitanos Mas vamos lá Vamos começar a falar desse jogo do Atlético-Paraná Mas antes de começar a fazer em análise completa Eu vou trocar uma ideia com vocês Sobre um determinado ponto que é muito importante E eu acho que eu preciso abrir meu coração Senão eu não vou conseguir falar Cara Torcedor do Atlético que imagina Um jogaço do Furacão Contra o Paraná Na Vila Capanema Tá me zoando Só pode ser brincadeira É que gosta de sofrer Um grande ponto pra você fazer uma análise melhor do jogo É você alinhar expectativa e realidade Rapaziada Com todo respeito Eu adoro o campeonato estadual Acho que o Atlético conseguiu tirar proveito de uma situação Extremamente adversa Pra conseguir fazer render um campeonato falido Um campeonato ruim Um campeonato que não tem nem emissora interessada Que é a utilização do aspirante Servir de laboratório Dar minutagem pros jovens Mas rapaziada Vamos lá Vamos pensar na Champions League Tá quase na final da Champions League Final da Champions League É disputada nos melhores estádios Com os melhores árbitros Com a melhor transmissão televisiva Com o melhor tudo O jogo é feito pra ser um bom espetáculo O jogo é feito pra ser bom Vocês entendem isso? Não é O jogo não é bom à toa O jogo é bom porque existe um processo Pra aquele jogo ser bom Mas agora você imagina o campeonato paranaense Com um árbitro bizarro daquele Até agora eu tô me perguntando Por que o Halter foi expulso Invertendo falta Marcando porra nenhuma pro Atlético Bizarro, bizarro, bizarro Sabe? É, você tem também uma situação Que nem o campeonato quer transmitir o jogo Gramado horroroso Estádio horroroso Adversário horroroso Tentando quebrar o jogo com falta Num jogo físico Em vários momentos desleal Cara, é óbvio Mas é óbvio É nítido Tá escrito nas estrelas Que o jogo vai ser ruim, porra E não dá pra falar que o Atlético não tá bem Que o esquema do Lazzarone não tá bom O jogo não tem condição de acontecer Então, óbvio O Atlético, mesmo assim, conseguiu tirar proveito Tiveram várias situações muito positivas Vários jogadores conseguiram aproveitar a oportunidade E a gente vai falar de cada um deles Mas você precisa parar de achar Que o Atlético não foi bem contra o Paraná O Atlético, mesmo com tudo indo contra O time C dele Fez a partida que fez contra o Paraná E merece elogios Toda essa piazada Esse desabafo que eu queria fazer Antes de começar a avaliação De crack da partida Então, vamos lá Acho que a gente vai começar do começo até o final Depois a gente fala do crack No gol, cara Uma grata surpresa Que é um Anderson muito mais seguro Depois do empréstimo contra o Atlético Quem lembra do Campeonato Paranaense de 2020 Vai lembrar um Anderson Que em vários momentos falhou Um Anderson em vários momentos Que não passou segurança Nem mesmo para a própria defesa Era só para a galera que estava vendo o jogo Internamente a gente via Que o Anderson não era um goleirão seguro Então Uma pena ele não ter conseguido Desempenhar o futebol dele Que a gente viu, por exemplo No Santa Cruz Seleção Sub-23 Mas Voltou muito bem Voltou seguro na bola aérea Debaixo da trave Fez boas defesas O Paraná chegou bem Em alguns momentos E o Anderson estava lá Tanto no jogo aérea Quanto debaixo das traves Então acho que Vale destacar essa fase do Anderson E eu acho que Tecnicamente, cara Sendo bem sincero Está um pouco na frente do Bento Assim Acho que é um goleiro mais pronto A gente que não vai poder contar com o Jandrei No restante da temporada, né É muito positivo O sinal que a gente tem Dois goleiros de reserva de confiança Basicamente do mesmo nível Bento e o Anderson Então mérito Para a gente elogiar Nosso paredão Não é à toa Que vários times da Série A E da Série B Querem contar com ele Mas eu não me emprestaria O Anderson Mas nem 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 Cara, na defesa Acho que a gente pode falar De alguns zagueiros Que desempenharam um bom papel Até ser expulso Acho que a partida do Halter Era boa Você tinha Também O Luan Patrick Que entrou ao longo do jogo Entrou muito bem pela lateral Conseguiu construir Até algumas situações de ataque Sabe Partidaça do Aguilar Que vem aproveitando muito bem Esses minutos No Campeonato Paranaense Vem tendo atuações assim Soberanas Acho que é um termo que eu gosto de usar muito Para o Thiago Heleno Mas o Aguilar Vem mantendo um nível muito bom Tanto por baixo Quanto por cima Precisa melhorar um pouquinho As bolas longas Não consegue acompanhar Thiago Heleno e Alvarado Mas Tirando isso Elogio Ao Campeonato do Aguilar Argentino do Benco do Cascavel Vai novamente bem Contra o Paraná Na esquerda Vinícius Cauê Que teve um momento muito legal Viveu um momento muito legal Menino do Sub-17 Estreando como Como Sub-20 E fez um bom jogo Começou nervoso E a gente conseguiu entender Esse nervosismo Mas foi melhorando Ao longo da partida Dando uma resposta Conseguiu competir fisicamente Com o time super físico Do Paraná Então mérito Pro Vinícius Cauê Trazendo para o meio campo A dupla de volantes De Cauã e Alvarado Só elogios Tanto na construção Quanto na contenção Conseguiram proteger Bem a área do Atlético Cauã vem fazendo Um campeonato Belíssimo 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 Certamente vai ser um reforço Pro time Principal Aí Ao longo da temporada Um jogador Que consegue dar dinâmica Consegue trazer Uma criatividade Muito interessante Para esse meio Trazer Mais participação Mais uma peça Ali na saída de bola Então Acho que Está pronto É só promover Qual é um dos grandes destaques Desse time de aspirantes O Alvarado É uma boa surpresa O Alvarado É um jogador Que a gente não sabe se fica Mas está fazendo por onde Desde que foi Trazido para o time De aspirantes Algo que eu nem queria Falando Ah O cara vai embora Outro dia Mas não Vem jogando bem Vem sendo uma boa opção De passe A gente vai fazer uma análise Tática maneira Do Alvarado Hoje ao longo do dia Então acompanhe aqui no canal Quanto com essa moral Quanto com essa moral de vocês Então Um cara que Foi muito bem Nas bolas longas Muito bem Um atlético Que constrói Nas bolas longas Não é chutão É proposital E quando é proposital Vale o destaque Então mérito Para o Alvarado Mérito também Para A capacidade dele De ser um zagueiro E para mim Atua melhor na zaga Do que vim atuando No meio campo Volta para fazer A saída de 3 Precisa Dar uns ajustes Ali na questão Da marcação Mas construindo O Alvarado Vai muito bem A saída de bola Do Atlético Está mais qualificada Com a presença Dele ali Indo para o sistema ofensivo Acho que a gente Cai um pouquinho O nível de atuação Você teve um Jaderson Muito bem Atuação Muito legal Criando situações Principalmente ali Pelo lado esquerdo Ativando o Vinícius Cauê Sendo um jogador Produtivo Diferente do que a gente Via Na lateral esquerda Onde errava Mais do que acertava Belíssima Belíssimo entendimento Do jogo Do Jaderson Do nosso Bruno Lazzarone Que quando tem que criticar A galera critica Mas na hora de elogiar Não elogia Sabe Partida ruim Do resto Do quarteto ofensivo Denner Novamente muito discreto Não foi bem A gente pode falar Que o Reinaldo Não foi bem também A gente pode falar Que o Mingote Não foi bem também Então são jogadores Assim que precisam Abrir esse olhinho Precisam abrir esse olhinho Para aproveitar melhor As oportunidades Que ele vem tendo Nessa disputa De campeonato paranaense Então Um aviso Para esses três Dos caras que entraram Gostei da entrada do Luan Como eu já tinha falado Giovani Ele deu mais sustentação Meio campo Que o Denner Não dava Você tinha na frente Também Um Elias Carioca Que vem entrando bem Ao longo de todo o campeonato Certamente É um dos jogadores Com menos hype Menos carinho Da torcida Mas vem entrando bem Vem sendo Um cara de Proveitoso Assim Não vem Desperdiçando as chances Que ele vem recebendo Quem sabe Pode até ficar aí Vai ficando Não precisa ser emprestado Novamente não Mas Elogio assim O Julimar Que deu uma finalização Perigosa Eu esperava mais um pouco Acho que merece Mais minutos Gosto Do Julimar De movimentação Um cara mais físico Alto, forte Pode mesmo até ser Esse camisa 9 Com mau rendimento Do Vinícius Mingotti Mas Cara Um cara que eu queria Destacar aqui Por vários aspectos É o Cleiton O Cleiton é um cara Que pode ser Nossa terceira Ou quarta opção No meio campo Pensando Na lateral direita Pensando Na equipe principal Afinal A gente pode Transformar o Eric Realmente no volante Que ele é E botar O Cleiton De lateral Mesmo É um jogador Que pode evitar Com que o Atlético Gaste dinheiro Vá ao mercado E contrate mais um nome Para a lateral Que eu acho Que precisa Então É uma das boas Intenções Uma das boas Capacidades Do time de aspirantes Trazer Essa possibilidade De resolver Os problemas Dentro de casa Eu acho Que pelo que eu vi No jogo contra o Paraná Bem elogiável A atuação do Cleiton Uma surpresa Mas para mim Pode ficar Ter mais sequência Talvez o Kelvin Possa se dedicar Só ao grupo principal Porque no final das contas Cara O Campeonato Paraná Ainda serve para isso Para descobrir bons nomes Laboratório Resolver situações Resolver lacunas E acho que o Cleiton Resolve uma lacuna De uma terceira opção De lateral direita Obviamente Se mantiver esse nível Mas prêmio do jogo Cleiton Meus parabéns Cleitin Tamo junto Que você mantenha Esse nível E o Jaderson Também merece parabéns Anderson merece parabéns Aguilar merece parabéns Alvarado Poderia tranquilamente Ser considerado O craque do jogo Começou o lance do gol O Cleiton Deu sequência Assim foram os dois caras Que construíram o lance Do gol do Jaderson Então Toda moral Para quem joga bem Beleza? Tamo junto Nós rapaziada